Mais um prêmio, hein? Veja o nosso quarto geladinho, com ar abaixo de zero, sua performance hoje. Você sabe que meu jogador tá acostumado a jogar em clima europeu, né, minha coxaca? Mas que linda! Muito obrigada! Eu tô falando dessa obra, uma cópia do Pirapuru do Humberto Britos. Linda, né? Mas não é cópia não, é uma releitura. A gente vai ter uma exposição dele aqui embaixo e eu vou botar meus frambulantes pra vender. Se eu não conhecesse, eu diria que era verdadeiro. Igual o Américo, quem não conhece, acho que é maravilhoso, mas é mentiroso, um 7 em 1, devedor. Que isso, gente? Cascateiro. Isso é verdade. Primo, quer aproveitar e salvar aquele número da rifa? Eu quero salvar sabe o quê? Quero salvar é o meu CEP. Tá aqui, ó. A conta de luz e o aluguel. Eu falei pra não facilitar esse dinheiro. Um cigarro, um cigarro. Mas deixa pra descontar amanhã, tá bom? Ó, mais um dia não tem problema. A gente pega... Dá uma aguinha a ela. Achei que tivesse até manifestando alguma coisa assim. Que desmagrazador. Parabéns, né? Vamos com o chão. Pega uns outros pra levar pra loja. Não, deixa isso. Se a gente vender tudo eu volto aqui e pego. Vamos lá. Tá, toma uma aguinha, tá? Que bom, amor. Que bom que as contas estão todas pagas, você usa esse dinheiro pra pagar o aluguel. Agora eu vou pro curso que eu tô atrasada. Ai, gente. Ah, meu filho, por favor. Olha, não esquece o seu material. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada. Opa, oi. Vai lá. Bora. Bom dia, família. Nossa, eu tô numa felicidade. Graças a essa exposição, eu arrumei um bico nesse lugar aqui, ó. Gafé. Olha. Você nem precisa trabalhar, né? Porque o senhor já é o senhor Gaf, em pessoa. Uau, olha só esse café da manhã. Não foi você que fez, foi ela, né? Gafé. Gafé. É, gerente de acesso fácil a eventos, que sou eu. Traduzindo, aqueles coitados que ficam guardando o lugar dos outros na fila. É isso. Todo trabalho é digno. Olha, vocês me dão licença? Eu tenho que ir lá no quarto que tá na hora de eu tomar o meu remédio pra memória. Ah, tá bom. Vai lá. Ué, esqueceu de mancá-la? Não tá nem mancando. E agora? Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Hum, que estranho mesmo. Olha, vocês querem saber? Eu desisto de tentar ganhar grana com a internet. O quê? Entendeu? Enquanto eu faço moe, tem gente plantada enriquecendo com a internet. Isso foi pra mim. Isso foi piada pra mim. Isso foi uma deixa pra mim. Que isso? Então, planta faz isso aqui, ó. Planta faz isso. Não! Ó, ó, ó. Płup! Não, ó. Płup! 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 Tá vendo? Isso aqui, pessoal do Kris Lovers, ama! Calma, eu tô falando dessas lives de NPC. O povo imita personagens de jogo e fatura em dólar. Olha isso aqui. Cadê? Isso aqui é tudo dólar? É tudo dólar. Família, rapidinho que eu vou ter que dar uma olhada aqui na cotação do dólar. Já já falo com vocês. Esse é meu celular. Não, você não vai usar ele pra mais nada? Ninguém viu minha luva de cozinha? Será que eu limpei o vaso de novo com ela? Ih, ih, ali. Ué, ué. Ué, Dona Elana, já tá indo. Volta cedo que você é 100 horas. Tá me zoando, ué. O que é isso? É humor, piada. Olha, eu tô indo pro museu e tô levando a minha malinha de remédio. Puxa. Até logo. É logo. Bastante remédio, né, Dona Elana? Toma cuidado. Não esquece de só pegar amanhã o dinheiro, tá? Bom. É um charme, hein? É um charme. Vou amancar. Tomara que o cheque tenha fundo, senão quem vai pro fundo do poço sou eu. Faz uma foto, faz uma foto. Não deixa eu primeiro tirar com a minha musa aspiradora. É o que é isso? Nós dois. Agora sai do mundo, agora sai do mundo. Aí. Pronto, isso aí tá mais pra musa aspiradora, porque ela suga o dinheiro dos outros. Dona Elana, segura sua onda, porque o compositor da escola já tem eu. E outra coisa, ele é casado. Ué, mas eu não me incomodo de compartilhar a autoria. A gente tira a fantasia de palhaço, mas o palhaço não sai da gente. Chega, né, gente? Chega. Olha aqui. Vamos tomar um arzinho pra mim. Ajuda? Eu ajudo, seu Deus. Vamos lá que eu vou aferir. A saliença. Eu vou aferir sua glicose. Vai, vai, me ajuda aí. O senhor é casado. Vai lá. Olha o fogo, hein, senhor? Olha o fogo, hein, senhor? Eu, hein? Açanhado? Homem de idade, casado? Componha-se, senhor. Componha-se. Controla. Impressionante, né? O que é o destino, a vida? Eu caçando um homem endinheirado em Copacabana e tinha um aqui debaixo do meu nariz. O buço deve estar atrapalhando. Américo! Américo! O que foi, Cris? Américo! Rapaz, eu acabei de ver o Coreia na praia, deixei tudo lá e tá aí correndo pra te vim te avisar. Tem até a postagem dele, ó. Aqui. Ó. Muda, mas não muda. Hashtag Américo Caoteiro. Hashtag Minha Dívida, Minha Rega. Ele escreveu com sotaque. É o Coreia, cara. É o Coreia, tô falando. Gente, Américo, se todo mundo que você deve resolver vir pro Rio de Janeiro, o turismo vai bombar nessa cidade. Hoje eu não saio de casa de jeito nenhum. Já que o meu trampo tá interditado, eu vou lá pro quartinho reivindicar meu CLT, né? Cama, lençol e travesseiro. Com licença. E agora, hein? Américo! Américo! A glicose do seu totonho subiu e a dona neninha esqueceu de mandar o remédio. Vai na farmácia pra mim? Não, não vou não, que eu tenho medo de trombadinha. Que trombadinha, Américo? Trombadinha com o Coreia. Se eu trombo com ele, ele leva a minha carteira. Ah, Tatinho, ele deve tá aprendendo a nadar no mar, né? Pra poder sobreviver ao mar de dívidas que você tem com ele. Ô, Bilocca, vai lá. Eu cuido dele. Vai, vai, vai. Ah, eu também ajudo. Eu ponho de novo a minha roupa de palhaço. Eu posso ser o doutor da alegria. Aquela roupa mofada, tio. Você vai ser o doutor alergia. Olha, eu também posso ajudar. Agora, se alguma coisa subir nele, a responsabilidade não é minha. É, é, é. Pau o seguinte, ô, ô, Bilocca, a gente coloca ele no quartinho. Quando você chegar, a gente dá um remédio pra ele. Fica melhor se a dona Alice me dê atenção. Tudo bem? Tudo bem, claro. Se os seus bens forem também meus bens, por mim tudo bem, meu bem. Engraçado como você trata ele bem. Na nossa época, você tava sempre de corpo mole. É claro, você não me apresentava nada rígido. Esse quarto tá adaptado? Tá, tá adaptado. Muito adaptado. Adaptado? Tá? Traz ele pra cá, vamos levar. Vamos mostrar isso. Traz, seu Totó. Traz, tem devagar. Tecnologia de ponta. De ponta, é isso tu faz? É. Devagar, seu Totó, que o quarto maravilhoso. Isso aqui, olha. Quarto arejado. Isso aqui é... Quarto... Desculpa, desculpa. Onde tem, onde tem, onde tem. Fica pedindo, ajuda a gente, pedindo que tá dormindo. Esse quarto não é adaptado. Pelo amor de... Olha pra mim e vê se eu tô em cara de mentirosa. Tenho, não tenho. Eu mandei fazer aqui, ó. Colchão casca de ovo personalizado. Que maravilha. E a cadeira reclinável. A cadeira reclinável. A cadeira. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas não tem nem saída de ar. Não tem uma saída de ar. Tem várias. Olha os buracos no teto. Calma, olha lá. Nossa, seu Totonho. Sabia que se eu tinha, assim, também uma pet shop, essa corrente aqui, deve ter o quê? Uns 18 quilates. Au, au, au. Isso... Isso perto de você é bijuteria, minha rainha. Rainha mesmo, que adora a coroa. Deve ter essa roupa de palhaça aqui, ó. Não, gira essa roupa. Não, daqui, daqui, daqui. Daqui, daqui, não faz aqui mesmo. Vai, 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 vai pra trás. Vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Vem pra frente, vem pra frente. Vem, 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 vem. Devagar, que senão bate. Virou fandelinha agora. Mais do que isso. Agora, eu me promuvi. Eu sou um valete. Valete a pena? Vale, porque eu acabei de ganhar 50 reais e uns quebrados. Foi terrível! Foi terrível! Américo! Ai, acabou de chegar mais um quebrado. Pelo jeito. Ponte Dodói, Américo! Américo foi horrível. Américo, eu fui sair pra levar e vender o Jaxai como um funcionário padrão. Você tá mais pra funcionário cornão. Tem uma bicicleta elétrica, Américo, na minha direção e pum! Explodiu? Não, se tivesse explodido, eu não tava aqui. Nossa, mas o trânsito nessa cidade tá um horror mesmo. Vem cá, cadê a carga do Achaí? Tá achatada, lá na rua. Fiquei ver o muro da vizinha, ficou cheio de Achaí. Parece que alguém deu uma surra no muro. Ponhoioco! Ponhoioco, cadê você, Ponhoioco? Ai, Ponhoioco, eu só recebi sua mensagem quando eu já tava no aterro. Ponhoioco! Mas o Poguito ia chegar pro enterro. Ponhoioco, quase que seu Ponhoioco vira uma Ponhoiocoqueca. Mas o bom é que agora a gente pode ir pra praia junto, né? A mares que vem para o bem. Ó, pode tirar teu cavalinho da chuva, tá? Pra botar meu cavalinho na praia? Olha, você não tá em condições de ir na praia desse jeito não, Cris. Como? Porque não, seu Astor? O gesto tá tão branquinho, é bom pegar um bronze, né? E você foi atendido aonde? No braço. E qual hospital? É, no hospital. E qual hospital? É. No hospital, municipal, público da Gamboa. É? É. Por qual médico? É... Teobaldo Vareta. Teobaldo Vareta. Teobaldo Vareta, ótimo médico. Teobaldo Vareta, eu tô lembrado dele. Ele não é o médico, né? O cirurgião que a Luciana encontra com ele. O áge da medicina? O áge da medicina, mas o cara faz tudo. Parece que é o Coringa na medicina. Isso não tá me cheirando bem e não é o seu pé. Ah, escuta aqui, ó, o Yonhoca é loroteiro? É loroteiro. Às vezes conta uma mentira, conta um monte de mentira. Mas, cara, olha aqui, o cara tá machucado, tá com dor. Você não tem coração não, Américo. Com dor eu não tô, não. Eu vou te falar que agora eu tô com uma cofiteira. E eu vou te dizer, viu, que tá demais mesmo. Mas não tem problema, não. Bom, já que eu não posso ir pra praia, eu vou ficar no remoto mesmo. No remoto, quer dizer que você vai fazer a venda online, muito bom. Não, eu vou pro controle do ar condicionado, controle remoto. Não, 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 o quarto da Fran tem ar condicionado, mas só eu posso entrar e pra limpar. Ai, Américo, aquela dispensa é um forno, cara. Em frente, em frente, em frente. Como dizia, o Ministério do Trabalho não vai gostar nem um pouco de saber... Tive uma ideia, hein. Tive uma ideia. Deitei, deitei. Aqui, põe o Nhoca, vem. Assim, como se eu... Vai, é, 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 é. Vai na boca. Vai, deita, deita, deita. Não precisa disso, tem ninguém atrás, vai na perna. Aqui, toma aqui, pra ajudar, toma aqui. Obrigado, Américo. Tudo dá dói. Muito, 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 meu amorzinho. Agora você já tá bem, eu vou pra praia, tá bom? Segura aqui. Você vai me deixar aqui sozinho, sô. Dime com você, que eu vou te falar, dime com você, sô. Você acha mesmo que eu vou te deixar sozinho, meu amorzinho? Eu tô achando. Eu tô bem achando. Eu não vou te deixar sozinho, eu vou te deixar com o Américo. Ô, Soraya, eu tive uma ideia. Acabou de sair do forno agora, quer dizer, acabou de sair uma carga agora do freezer. Você não quer levar pra vender na praia? E o que eu ganho com isso, Américo? Você fica com a comissão. Comissão? Com a missão de substituir você. Eu tô brincando, calma. Beleza, eu vou te passar a diária do Cris. Oi, calma aí, Américo. E os meus direitos de enfermo? A ponhanhoca não vai fazer isso comigo. Ela não vai feitar isso, né, ponhanhoca? Vem, vem cá. Ponhanhoca. Eu tô bem bom. Tchau. Ô, ponhanhoca, eu vou te pagar, sabe o quê? Uma parte dos lucros. Porque aqui na Gamboa a gente vende muito menos que na praia, entendeu? Escuta, e esse dinheiro aí dá pra gente fazer um pezinho de meia? Ah, com certeza, até dois. E se você trouxer as meias, eu lavo pra você. Toma. Tá bom, deixa. Eu vou. Põe, ô, eu vou lá rapidinho e já volto, meu amorzinho. Tá bom, ponhanhoca. Obrigado. Põe, rapidinho, rapidinho. Tá bom, meu amor. Alô. Oi. Oi, isso, sou eu. Sim, sou o dono do Achaí. Uhum. Sim. 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 Pessoa positiva é outra coisa, né? Sim, sim. Pode, pode. Tá fechado, pode pegar. Pode vir buscar, pode. Quem procura Achaí, hein? Quem procura Achaí. Américo tá bombando o Achaí, Américo. Senta, senta, senta. O que é que senta o quê? Vai logo. Senta. Eita, senta aí. O que houve, Américo? Eu recebi uma proposta de um empresário pra transformar o Achaí numa franquia, cara. Eu vou montar na grana. Mas foi essas palavras mesmo que ele te disse? Exatamente. Tintim, putitim, com todas essas letras? Você acha que eu tô preocupado com letra? Eu tô preocupado com números? Eu tô rico. Américo, olha só. Preste atenção. O Achaí tá no melhor momento da carreira dele. Pô, você nem vai ouvir uma contraproposta, cara? Não, porque eu sou a favor da proposta, entendeu? Olha só. Temos que aproveitar a oportunidade, porque ela só bate na porta uma vez. É isso, é verdade. Oh, 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 caramba! Ih, o que foi? Bateu duas vezes. Deve ser visita chata. Não. Aí, não falei que era visita chata? Não é nada disso, não. É que virei o garoto propaganda da loja Patroloja. Tio, o senhor fez tanto bico nessa temporada que se tornou o pato da vez. É, tá mais uma barreta esse pato aí. Mas eu vou salvar o senhor desse mico. Ou melhor, desse pato. Entendeu, tio? Eu recebi uma proposta milionária pelo Achaí. Oh, oh, oh. Então também tô rico. Chega. Ó, e tô com o cartão da Luciana pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Fazer uma surpresa pra ela. Ô, Américo, isso aí é pra pagar dívidas antigas. Não fazer novas dívidas. Presta atenção. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Não sendo os meus, tranquilo, irmão. Peraí, tio. Peraí, peraí. Fica aqui. Ai, não. Fica aqui. Ah, tá. Cala a boca. 21. Meia, meia, meia. Meia mole e meia dura. Alô, olha só, eu quero um ar-condicionado trincando. O mais potente que você tiver aí. Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas vezes pode parcelar. Aí tá. A pessoa até pode sair da pobreza, mas o pobre não sai da pessoa. Ó, é o seguinte, esquece aí as parcelas, eu quero comprar a vista, entendeu? A vista, tem que ser pra hoje. Tá bom, bora pedir demissão, porque agora eu tô rico. Fui! Cadê, cadê, cadê? Pra que ele tá me puxando? Pra tu não esquecer do meu puxadinho. Vou dar um gajo no teu puxadinho. Aliás, vai ser um puxadão. Ou melhor, um esticadão. Esticadão, gostei, irmão. Ai, esqueci meu passaporte. Falando em esticadão. Eu não gosto de ir pra Copacabona sem passaporte, que pode aparecer uma viagem assim de última hora. Ô, Doralice, olha só, você tá a temporada inteira atrás de um homem rico. E eu queria te dizer que a ironia do destino faz um negócio muito importante, muito estranho. O homem rico do programa agora sou eu, Doralice. Américo, me poupa dos seus delírios. Gente, não tem ninguém na plateia que consiga tirar ele dessa irrealidade e puxar ele pra real? Agora, Doralice, o Achaí agora é um sucesso internacional, entendeu? Internacional? Pois é. É verdade isso, Dundum? Pois é, Dinda. Temos um novo rei neste local. O Américo. Os estados brasileiros se apresentam Eu me recuso em ficar no mesmo planeta onde o Américo se dá bem. Deve ter alguma coisa errada aí, Américo. Tem errado sim, que a casa tá imunda. Você que vai ter que limpar essa casa enquanto eu cuido dos negócios. Imagina, eu isso, eu não sou só funcionária. Você pode ser parceira do Achaí International Corporation. Achaí virou gringa? Cheia de gringo andando todos os lados? Olha, me interessa. Parceira, parceira. Queria arrumar a casa, arrumo num segundo. Isso aqui é simples. Um instantinho, passar uma vassoura, já tá tudo resolvido. Cris, pega a vassoura pra ela.